Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria encontraram um fóssil de dinossauro parcialmente exposto em um sítio Fossilifero, no interior de São João do Polésime, na região central do Rio Grande do Sul. O achado está associado às chuvas de maio que provocaram as enchentes. O Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia da Universidade coordena os estudos. Os pesquisadores afirmam que a espécie tem cerca de 233 milhões de anos, sendo um dos dinossauros mais antigos do mundo, se não o mais antigo. Abre aspas, vão ser justamente esses fósseis que ajudarão a gente a entender a origem dos dinossauros. E esse ali é um deles, ele vai ajudar, certamente. A gente vai entender um pouco mais sobre esse momento, porque ele está entre os dinossauros mais antigos do mundo, fecha aspas. Afirma o paleontólogo Rodrigo Temp Müller, que liderou as buscas. As escavações duraram quatro dias e ocorreram no final de maio. Após extraírem a rocha com o fóssil, os pesquisadores tiveram a dimensão de que se tratava de um dinossauro quase completo, com cerca de 2,5 metros de comprimento. A região onde foi encontrado esse fóssil está associada ao período Triássico, que é o primeiro da Era Mesozoica. No início desse período, o ecossistema se recuperava de uma extinção massiva e remonta à origem dos primeiros dinossauros. Abre aspas. As características de alguns ossos fossilizados revelam que o material pertence a um dinossauro carnívoro do grupo chamado de Herrera Sauridae, conhecidos no Brasil e na Argentina. Pelo que se pode observar, o espécime representa o segundo Herrera Saurídeo mais completo do mundo já descoberto, fecha aspas. Explica Rodrigo. Após terminarem o trabalho no laboratório, os pesquisadores vão investigar se o espécime encontrado já é conhecido ou se é um novo dinossauro que foi descoberto. Essa etapa deve ser finalizada ainda este ano. Além do esqueleto fossilizado quase completo, os paleontólogos também encontraram fósseis de animais anteriores aos mamíferos, mais fragmentados em outros municípios da região, como Faxinal do Soturno, Agudo, Dona Francisca e Paraíso do Sul. E bom galera, como é bom estar de volta com os vídeos de paleontologia aqui no canal, que eu quero também retraser eles, reinaugurando novos tópicos, novos temas aqui para abordar com vocês. E nada melhor começar com um dinossauro recém-descoberto no Rio Grande do Sul, após os eventos que ocasionaram grandes catástrofes lá naquele estado, que por acaso é vizinho, vizinho irmão do estado onde eu moro, que é Santa Catarina, e que aqui a gente acompanhou bastante, né? Eu tive não em contato com o que aconteceu por lá, que foi bem sério, bem triste mesmo. Mas muitas pessoas conhecidas por perto, amigos que tinham parentes ou que tinham amigos que moravam por lá, então a gente ficou à mercê do que estava acontecendo por lá, muito antes talvez de muita gente pelo resto do Brasil, quando as primeiras notícias começaram a ocorrer. A gente também passou por algumas chuvas recentemente, mas estamos aí firmes e fortes. E nada melhor do que ter uma notícia boa, mesmo com tudo que aconteceu de ruim, ter essas pequenas notícias boas de que encontraram dinossauros, encontraram esses fósseis, que pode sim ser um dos mais antigos, se não um mais antigo dinossauro já encontrado. Lembrando que o Rio Grande do Sul é um grande sítio arqueológico, muitos dinossauros super antigos já foram encontrados lá, assim como o Rio Grande do Sul fica muito perto da Argentina, nossos estados aqui do Sul ficam próximos da Argentina, muitos dinossauros gigantes, muitos esqueletos enormes, muitos ossos antigos e de grandes dinossauros, são encontrados aqui nos estados do Sul com uma certa frequência. O maior dinossauro, inclusive, é um argentinossauro, se eu não me engano, que foi encontrado na Argentina em locais próximos até aqui das pontas do Sul. Mas bem, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, isso foi uma notícia recentemente que eu vi até mesmo num jornal que estava passando na TV, então eu quis trazer aqui para o canal até para falar um pouco mais sobre e para reinaugurar esse quadro aqui do canal para falarmos dos esqueletos de dinossauros. E bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixe seu like, se inscreva no canal e comentem alguma coisa se vocês quiserem. Espero vocês em um próximo vídeo, até a próxima. Tchau, tchau.